Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Equilibre Cursos. Hoje eu tô trazendo mais um videozinho um pouquinho diferente do que vocês costumam ver. Hoje eu vou falar sobre três errinhos básicos que iniciantes costumam fazer bastante. Tô baseado nos pedidos de ajuda que eu recebo por e-mail, né? Que nós recebemos por e-mail aqui no Equilibre. São erros bem básicos mesmo, coisas de iniciante. Até pode atacar os usuários mais experientes, mas é por outros motivos, não é por não saber o que fazer. Mas enfim, vamos começar. E o primeiro erro que eu vou mostrar pra vocês aqui é erro de sintaxe e semântica no seu código. O que é erro de sintaxe e semântica? O erro de sintaxe é quando você deixa de usar alguma coisa no seu código do tipo assim. Você abre um parênteses, mas não fecha ele. Você termina uma linha, mas não usa um ponto e vírgula pra dizer pro seu código assim, olha, essa linha acabou aqui. E o erro de semântica é mais ou menos assim. Quando você tem alguma coisa formada no seu código, mas essa coisa não faz sentido. Pode ser até que o seu compilador não mostre algum erro pra você. Porque de alguma maneira obscura faz algum sentido o que você escreveu, mas na hora de compilar o negócio ele vai olhar e vai falar Meu Deus do céu, o que você fez aqui? Então eu tenho esse pequeno exemplo montado pra esse rinho aqui dos dois tipos de erro. Vou começar pelo erro de sintaxe. O erro de sintaxe, como eu falei, quando você abre parênteses e não fecha ou você não põe ponto e vírgula. Aqui é bem fácil, no caso eu tô usando o Visual Studio, já dá pra instalar, você instala o Unity, ele já instala o Visual Studio. Nesse caso aqui o Visual Studio já me avisa. Eu não sei como é que tá no Mono Develop, mas aqui no Visual Studio, por exemplo, ele põe essa linha torta vermelha aqui. E ele fala aqui pra mim, ó, ponto e vírgula esperado. Isso é um erro de sintaxe. Eu tenho aqui um if, né, e embaixo, se essa condição for atendida, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir pra mim, ele vai mostrar pra mim essa frase. O número que você digitou é menor do que 15, mas eu não tenho um ponto e vírgula aqui no fim. É um comando que não tem fim. E ele não vai entender, ele vai falar, ó, tá faltando um ponto e vírgula aí. Muita atenção nesse caso, ponto e vírgula. Vou provocar mais um erro de sintaxe aqui, que é você não colocar o parênteses depois de abrir. Mais uma vez ele me mostra aqui uma mensagenzinha de erro, ó. Fechar parênteses esperado, depois que eu fiz o print e falei pra ele o que era pra ele printar. Na hora que eu coloquei antes do ponto e vírgula, certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que colocar o parênteses, fechar o parênteses e colocar o meu ponto e vírgula. Corrigir o erro de sintaxe. Agora, tem um erro de semântica aqui. O erro de semântica, como eu já expliquei, é uma coisa que não faz muito sentido. Como, por exemplo, aqui nesse caso, fazer uma divisão entre um número inteiro e uma string, né? São dois tipos de variável. Uma variável inteiro e uma variável string. Essa minha variável string até tem um valor, né, de 10, entre aspas. Só que string trabalha com texto, não trabalha com número. Então, eu tenho aqui, em forma de texto, 10. Tanto que tá entre aspas aqui, né? Como a gente define as strings. E aqui, eu tenho uma divisão entre um número inteiro e uma string, um texto. E ele mostra uma mensagem de erro aqui pra mim também no Visual Studio. O operador menos não pode ser aplicado a operandos do tipo int e string. Então, a gente tem esse erro aqui de semântica, que pra corrigir é super simples. Eu transformo a string em inteiro e tiro a aspas aqui do meu número. E agora, meu código tá limpinho, bonitinho, pronto pra ser usado no meu jogo. Vamos ao segundo erro, que é muito comum de acontecer com os iniciantes, que é não ler as mensagens de erro. Ou não ter uma certa compreensão. E eu vou mostrar pra você como é fácil você entender as mensagens de erro. As mensagens de erro vão aparecer inicialmente aqui embaixo, com esse sinalzinho vermelho. Tem um resumo do que vai aparecer aqui já, mas se você clicar uma vez, ele vai mostrar pra você no console o que é todos os erros que estão errados. Então, aparece aqui, por exemplo, assetserroscomuns.cs16,9. O código do erro e o que é esse erro. Então, tem gente que olha pra isso aqui e fala, meu Deus do céu, isso aqui é um bicho de sete cabeças. Acontece que esse 16,9 tem um significado. Ele mostra pra você a linha na qual está o erro e a coluna. Então, é linha 16, coluna 9. Nesse outro caso, linha 19, coluna 60. E ele fala, estou esperando o símbolo ponto e vírgula. Também estou esperando ou um parênteses ou uma vírgula. Então, basicamente, é isso aqui. Isso aqui fala, olha, nessa linha 16, na coluna 9, tem um erro e eu estou esperando que você use um ponto e vírgula nesse erro. E na linha 19, coluna 60, tem outro erro que eu estou esperando também um ponto e vírgula ou um parênteses ou uma vírgula. Agora, você pode clicar duas vezes nesse erro que ele vai direcionar você pro erro. Acontece que aqui vai dar outra coisa que o iniciante pode ficar perdido. Ele me direcionou aqui pra linha 16, coluna 9. Coluna 9, você pode ver que é o número de carácter. Se você contar aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Linha 9. Então, essa que é a tal da linha 9. Aliás, linha 16, coluna 9. Essa que é a tal da coluna 9. Mesma coisa aqui, a coluna 60, acredito. Você pode ver também aqui embaixo, quando você chega num lugar que está o erro, você vê no Visual Studio. Olha aqui na parte de baixo, linha 10, coluna 10, carácter 10. Porque eu não estou exatamente, ele falou 9, né? 9 é esse carácter aqui. Então, agora, linha 16, coluna 9, carácter 9. O que acontece aqui que tem um problema nesse pedaço aqui? Ele fala pra mim que o erro está aqui, que está faltando um ponto e vírgula aqui. Mas, na verdade, você está vendo que falta um ponto e vírgula aqui em cima. De vez em quando, ele vai contar isso, ele vai direcionar. Não está errado, mas, pra quem não está acostumado, vai olhar aqui e vai falar Nossa, mas eu tenho que pôr um ponto e vírgula aqui? Não, não vai dar certo você pôr um ponto e vírgula aqui. Na verdade, está faltando antes, um ponto e vírgula antes. E a outra coisa que ele falou que estava errado, que faltava aqui, ele esperava um parênteses ou uma vírgula. Nesse caso aqui, eu não vou colocar mais nada, então é só o parênteses. Essa é uma coisa muito comum, as pessoas não têm o costume de ler aqui as mensagens. Aqui tem uma outra mensagem, ó. Operador de menos não pode ser aplicado pra fazer uma operação com um int e um string. É o que eu expliquei na parte passada, ó. Coluna 13, linha 13. Você clica duas vezes, ele direciona aqui pra mim. É realmente aquilo que eu falei. Não dá pra você dividir um número inteiro por uma string. E o terceiro erro que eu quero passar aqui pra vocês é a questão do C Sharp usado pelo Unity ser case-sensitive. O que que significa isso? Significa que ele faz distinção entre letras maiúsculas e letras minúsculas. Se você olhar pro meu código, ele tá corretinho, ele tá perfeitinho, com a exceção dos comandos if e else. O que que tá de diferente aqui? Se eu colocar o código aqui, ó, o ponteiro aqui em cima, ele fala o nome if não existe no contexto atual. Mas a gente sabe que o if existe. O problema é que o i tá maiúsculo. O else, a mesma coisa. O e tá maiúsculo. Não existe if com i maiúsculo e não existe else com o e maiúsculo. Você tem que fazer um if com o i minúsculo e o else com o e minúsculo. Isso é muito comum. É uma das coisas que mais aparece nas dúvidas no nosso e-mail. As pessoas me mandam um código, ele tá perfeitinho, bonitinho. Elas não leem a mensagem de erro no Unity. Mas esse é um caso especial também, que mesmo lendo, você não tem uma dica. Você não tem uma coisa falando assim, olha, você usou uma letra maiúscula onde era pra usar minúsculo. Não, isso aí é uma coisa mais de você guardar isso na cabeça e lembrar que você tem que usar certinho as letras maiúsculas e minúsculas, dependendo do que você for fazer. Isso inclui variáveis. Eu tenho aqui uma variável int, número, tudo minúsculo. Se eu tentar usar um N maiúsculo aqui, ele vai dar um erro pra mim. Falando, o nome número não existe no contexto atual. Mas a gente sabe que tem uma variável do tipo inteiro que se chama número. Mas é o N maiúsculo que tá errado aqui. É só colocar o N minúsculo e tá tudo feito. E é isso aí, gente. Esses foram três erros que eu resolvi separar aqui. Novamente, repetindo, baseado no que eu recebo muito de e-mail pedindo ajuda pelo e-mail da Equilibri Cursos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajudem vocês a prestar um pouco mais de atenção. A questão do console do Unity. Realmente, tem vezes que o console vai falar uma coisa que não tá muito bem de acordo com o erro real no seu código. Mas isso é uma questão de você ir estudando e trabalhando e aprender esse tipo de coisa. Aprender que nem sempre o console vai te mostrar uma informação precisa. Mas ele sempre mostra pra você alguma mensagem de algum erro genérico. Que aconteceu alguma coisa. Um erro geral. E que esse erro vai te dar alguma ideia do que tá acontecendo. Mas esses erros básicos aqui, eu queria passar pra vocês. Porque realmente é super simples da gente corrigir. Realmente são só falta de atenção. Não é um negócio da letra maiúscula e minúscula. É mais uma questão de você não ter costume mesmo, né? Com a programação com C Sharp. Mas tá aí. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo. Aquele abraço. Até lá. Tchau. Tchau.